Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Cauã Pagliarini e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre o que o policial faz quando vai andar de avião, o que ele faz com a arma, ele vai junto com a arma, ele despacha a arma, como é que é feito esse procedimento. Antes de mais nada, já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e do lado do botão de inscrição clica no sininho para receber notificação toda vez que eu postar vídeo aqui no YouTube, tá ok? Fazia tempo que eu não postava um vídeo sozinho falando, explicando algum assunto do mundo policial, né? Pois é, eu estava bastante focado no café com a polícia e se você é inscrito nos últimos 3, 4 meses só, você provavelmente só viu vídeos cortes também do café com a polícia. Mas estou voltando aos poucos a gravar os meus vídeos sozinho também explicando algum assunto de relevância sobre o mundo policial ou sobre estudos para concursos. Mas vamos para o que importa, porque você clicou neste vídeo, o que o policial faz com a arma quando ele vai andar de avião. Primeiramente, se você tem dúvidas, o policial ele tem um porte de arma, esse porte de arma é nacional, então o policial pode sim andar em todo o território nacional com a sua arma particular ou com a sua arma funcional, enfim. No caso de arma funcional, algumas instituições, alguns estados podem exigir uma autorização da chefia para sair do estado com a arma, tá? Quando é uma arma funcional. Mas se o policial tem uma arma pessoal, ele pode sim andar com ela por todo o território nacional. Mas para sair do país com a arma não é possível, só é possível se for a trabalho, tá? Isso aí é uma situação bem rara de acontecer, só é possível entrar em outro país se estiver armado, né? Se estiver a trabalho, aí tem toda uma autorização entre os países, enfim, é um outro tipo de procedimento. Dito isso, que o policial tem porte de arma nacional, ele pode viajar por todo o Brasil com a sua arma. E existem duas formas de embarcar no avião com a arma. Uma forma é você portando a arma normalmente, como quando você faz no seu trabalho, no seu dia a dia, onde o policial mora, enfim, onde o policial trabalha. Ou você despachando a arma de fogo. A forma de você ir com a arma, portando ela normalmente, é quando também é a trabalho. Quando você vai fazer alguma escolta de alguma autoridade ou escolta de preso, enfim, alguma missão específica, você sim pode ir com a arma, né? Com as autorizações devidas, pode ir com a arma. Também policiais federais também, às vezes, podem ir com a arma. Mas esse é um procedimento que eu não fiz, eu nunca viajei a trabalho de avião com a minha arma. Então eu não posso explicar detalhes, mas é só para você saber que existe essa possibilidade. A outra possibilidade, que é a que acontece com a maioria dos policiais que vão viajar de folga para algum lugar, visitar algum parente, feras, enfim, é de você levar a sua arma, mas você não anda com a sua arma dentro do avião, você não porta ela dentro do avião. Você despacha a sua arma de fogo como você despacha uma bagagem. Claro que não é o mesmo procedimento, tem todo um procedimento que eu vou contar agora, mas você despacha a sua arma de fogo. E como que funciona esse despacho? Primeiramente, o policial deve entrar no site da Polícia Federal, tem uma parte lá que é sobre despacho de armas de fogo, e lá você vai fazer o seu cadastro, você vai colocar todos os seus dados funcionais, nome, CPF, matrícula, qual instituição você trabalha, qual polícia você é, endereço, enfim, um cadastro bem completo seu, você vai fazer lá. Logo após, você vai cadastrar o voo que você quer ir, você vai colocar lá o número do voo, tem conexão entre os aeroportos e o sistema da Polícia Federal tem essa conexão, então você coloca o número de voo que você quer despachar a arma de fogo, e você começa a colocar os dados da arma de fogo que você vai despachar, número da arma, qual calibre da arma, marca da arma, enfim, todos os detalhes da arma de fogo, e também quantas munições você pretende levar neste voo, na verdade, que você pretende despachar. Você terminou este cadastro lá dentro do site da Polícia Federal, do sistema específico para isso, e é gerada uma guia para você imprimir e levar no dia lá que você for fazer o seu embarque. Se é o primeiro voo do policial e é uma arma que não foi despachada antes, o policial vai ter que passar no guichê da Polícia Federal antes do voo, então o policial tem que ir para o aeroporto com umas 2 horas e meia, 3 horas de antecedência, porque você vai ter que passar na Polícia Federal, no setor, para validar a guia, e às vezes pode demorar um pouco para você ser atendido, às vezes tem outros policiais na frente, outras pessoas que vão despachar a arma na frente, às vezes o policial está fazendo outra diligência e não pode te atender na hora, então tem que ir com uma boa antecedência para dar tempo de você validar a guia para você conseguir despachar e levar a sua arma de fogo. A primeira vez que eu fui tentar despachar a minha arma de fogo, eu fiz todo esse procedimento de ir no site, gerar a guia, cadastrar a arma, enfim, só que chegando na hora no aeroporto, era o aeroporto de Joinville, só lá na hora eu descobri que o aeroporto de Joinville não tinha Polícia Federal, e antes de eu ser policial, todos os aeroportos que eu tinha passado tinham Polícia Federal, mas eram aeroportos também sempre de capitais, né? E o aeroporto de Joinville não é capital de Santa Catarina, apesar de ser uma cidade bem grande, não tem Polícia Federal lá, então eu teria que ter passado um dia antes, né? Ou até no mesmo dia, em outro horário, na delegacia da Polícia Federal da cidade, para validar a minha guia de despacho de arma de fogo na hora. Enfim, acabei tendo que, nessa vez, deixar a minha arma no carro, no estacionamento, não pude viajar com a minha arma, infelizmente, eu me senti como se eu estivesse andando pelado sem a minha arma, é muito estranho para quem está acostumado a andar com a arma sempre, sair na rua sem a arma. Mas beleza, enfim, foi feito dessa forma, tive que deixar a arma, e na próxima vez que eu fui viajar, claro, eu já fiquei atento se o aeroporto tinha Polícia Federal ou não para me atender. Enfim, na outra viagem que eu fui fazer, cheguei lá, o aeroporto tinha sim Polícia Federal, então você vai até essa parte na Polícia Federal, você vai até o setor da Polícia Federal do aeroporto, e lá, um policial federal, um agente de Polícia Federal, vai conferir toda a sua documentação, vai pedir aí a sua carteira funcional, vai pedir seus documentos, a guia que você fez lá no site da Polícia Federal, e vai bater também com a sua arma, vai ver se é o mesmo número de munição, enfim, estando tudo certo com a sua arma, com a sua documentação, ele vai validar esta guia eletronicamente, tá? Tem um QR Code ali, que ele, no sisteminha, valida a guia, e aí, validado esta guia, você pode ir fazer o seu embarque na companhia aérea. Mas antes de fazer o embarque, o policial deve, na própria Polícia Federal, ter uma salinha de segurança para desmuniciar a arma, porque o policial não vai poder andar com ela, a arma municiada não vai poder embarcar com ela, ele vai despachar, e para a segurança, para despachar a arma de fogo, para não ter disparos acidentais no manejo dessa arma de fogo, a arma vai desmuniciar. Então, lá, o policial tira o carregador, desmunicia a arma, e aí, consegue, e vai até o guichê da companhia aérea, onde é o embarque dele, fazer os trâmites para viajar. Chegando no guichê da companhia aérea, o policial pergunta para algum funcionário lá, que tem, onde é o setor para despacho de arma de fogo, porque algumas companhias aéreas, tem um guichê específico, para você fazer o despacho da sua arma de fogo, é um pouco mais do lado, onde é os clientes VIP, ou até a fila preferencial, você faz lá o seu trâmite de despacho de arma de fogo. Mas tem companhias que é normal, em qualquer guichê, você despacha a sua arma de fogo. Então, você vai lá, você vai fazer o seu check-in no voo, você vai despachar a sua bagagem, e também a sua arma de fogo. E lá, eles vão dar dois pacotes, um pacote para colocar a sua pistola, e um pacote para colocar o seu carregador com as munições. Vai separado, para não ter risco mesmo, de a pistola ali, poder fazer um disparo acidental, né? Enfim, vai a uma pistola desmuniciada em um pacote, e o carregador, as munições e outro pacote. Finalizado esse procedimento, a moça, o moço da companhia aérea, te dá um comprovante, você fica com aquela sua guia, uma cópia da guia fica para a companhia aérea, uma cópia da guia fica para o policial. E aí, o policial deixa a sua arma lá, e na companhia aérea, para despacho lacrado, um envelope, ou a embalagem com a sua arma de fogo, e vai para o setor de embarque, sem a sua arma. Chegando no embarque, é tudo normal, como não está mais com a arma mesmo, entra lá, faz a sua viagem, chegando no destino, no aeroporto do destino, no setor de desembarque, o policial vai lá, pega a sua mala no setor de desembarque, e precisa pegar a sua arma. Obviamente, a arma não vem na esteira, normalmente, como vê as outras bagagens. Imagina o seu envelope, com a sua arma ali, vindo na esteira, só o que faltava, né? Tem um setor, sempre nos setores de desembarque, no local de desembarque, tem algumas salas da companhia aérea, bem no canto, em algum canto, que lá vai ter o local para você retirar a sua pistola, a sua arma que foi despachada. Aí você vai lá, mostra a sua documentação, mostra a sua guia, o comprovante de despacho de armas de fogo, eles conferem lá, e dão os dois envelopes com as suas armas, para você levá-las. E antes de você sair de lá, também tem uma salinha nesses locais, uma sala segura, para você municiar a sua arma. Então vai lá, municia a arma no local seguro, que tem lá com uma caixa de areia, caso tenha um disparo, pega na caixa de areia, não tem problema nenhum. Quer dizer, problema tem, um disparo, então sempre tem um problema, mas enfim, não vai machucar ninguém, que é isso que mais importa. E aí você vai lá, municia a sua arma, deixa a sua arma quente, coloca no coldro, e vai embora para o seu destino. Depois da primeira viagem, o policial não precisa ir de novo, na Polícia Federal, validar a guia, ele só precisa ir lá, para desmuniciar a arma, mas depois não precisa ir lá, validar a guia, a guia já é validada online. Se está com a mesma arma, é o mesmo policial, enfim, você não precisa ir lá de novo, passar na Polícia Federal, para conferência de documentos. Você só passa lá, para desmuniciar a arma, não precisa esperar ser atendido, nem nada, desmuniciar a arma, para depois fazer o despacho da arma de fogo. Fica muito mais fácil, depois da primeira viagem, então não precisa chegar, com três horas de antecedência, dá para chegar ali, com umas duas horas de antecedência, já facilita um pouco. E aí, você sabia dessas informações? O que você achou do vídeo de hoje? Você acha que o policial, poderia ter o direito, de andar sempre com a arma no avião? Comenta aqui embaixo. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, não se esquece disso. Esse era o vídeo de hoje, muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.